Mercado Big Oferta Nossa família cuidando da sua família Nesta quarta e quinta No clube de descontos Ovos brancos bandeja com trinta unidades Onze e oitenta e oito Cebola nacional um quilo três e quarenta e quatro Alho graúdo um quilo quince e oitenta e sete Banana prata um quilo três e noventa e nove Patinho um quilo trinta e três e setenta e dois Lagarto plano redondo um quilo trinta e dois e dezesseis Ofertas válidas para esta quarta e quinta Mercado Big Oferta